Ei cara, olha o meu novo pênis. Isso é muito... Aqui, segura isso. Faleceu. Querida. Querida. Porra, querida. First Blood! Morra! Pera, não! Tem algo na sua cara. Então filhão, toque nesse cactos. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! E agora é pra desligar essa merda aí, meu! Peguei o seu nariz. Que legal! Você tem que me ajudar, minha gravata é do mal e ela quer me matar! Que legal! Não! Aperto número 1, liga! Puta vida!